O CEO da Nike culpou o home office por falta de inovação na empresa. Tema para o nosso comentarista de business, Bruno Meyer. E vamos falar das declarações do presidente de uma gigante do vestuário esportivo, a Nike. O presidente executivo, John Donahoy, culpou o trabalho remoto pela desaceleração da inovação na empresa. Em outras palavras, ele diz que é difícil ser inventivo quando os funcionários estão trabalhando em casa. Os profissionais da Nike trabalharam em sistema de home office por dois anos e meio. De acordo com o presidente, as equipes voltaram a trabalhar presencialmente há 18 meses. E desde então, eles estão focados em reconstruir projetos de inovação. A Nike disse em março que a sua receita da primeira metade do ano fiscal de 2025 vai diminuir. Enquanto tenta se concentrar em produtos novos, a marca vai reduzir os pedidos de calçados consagrados. Para 2024, a Nike prevê um crescimento de 1% na receita. Mesmo com uma receita anual de pouco mais de 51 bilhões de dólares no ano de 2023, que é muito maior que a Adidas, por exemplo, analistas acreditam que o crescimento anual da Nike vai ficar atrás da rival em 2024, 2025 e 2026. E aí Obrigado.